E aqui a mulherada fica enlouquecida, a Rede Galinha Morta chegou, novidade! É impossível comprar um só, impossível! Vamos lá, vamos precinho, olha aí! Olha, essa promoção dessa semana ainda tem estoque, bucassi de couro, solado de couro, R$29,99 e várias cores! Para arrepentar esse preço, tem várias cores! Olha essa bolsa, que legal, R$22,99 e tem outros preços mais baratos, mais caras, tem de couro! Sandálias, tu me ensina e dá de opções para você! Qualquer dúvida é só acessar o site www.redegaliamorta.com.br, telefone! Ligar para 3333-4000 e saber que a loja mais pertinho de você ainda, acima de R$100,00, você pode pagar em quatro vezes no cheque sem juros! E são cinco endereços Rede Galinha Morta, vem correndo!